E aí mano, o Guilherme mandou isso aqui pra você. Oi. E aí mano, se colou na casa do seu pai hoje? Ui, pule meu, ele xingou, gritou, falou o caralho a quatro. Aí, seu pai tá saindo um belo de um filho da puta, né, vem? É, e o pior é que minha mãe nem falou nada, meu, ficou quieta. Não, mas não esquenta a cabeça com isso não, gato. Mas vamos dar um jeito, essa pegada aí de ficar dependendo dos outros não dá muito certo não. Tem que ser forte e eu tô com você nessa, hein? Ah, eu sei, eu sei. Tô ligado. Beleza, você já tá chegando, já? Já, já tô descendo a rua, já. Beleza. E aí mano, cheirei maluco da rua de trás lá, tá de Bozolândia na quebrada, hein, mano. Tá aí, ó, dando um presentinho pras crianças, fazendo móvel aí na rua. Fica aqueles playboy que estão lá na favela pra aparecer, tá ligado? Esse mano tá tirando, hein, velho. Pior que esse filha da puta é bom, mano. Ouvi dizer que ele fez umas fita aí numa mansão, ficou uma par de dólar, joia. Mano, e eu aqui nessa merda, tudo. Tá na hora desse mano subir. E aí, ó, vai fazer o que hoje? Não tem que ser inactivo. Ai, não tem que ser inactivo. Vai, vai, todo mundo quietinho. Vai, só não. Vai, caralho. Quietinho. Vai, 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 vai. Eu tô falando grego. Vai, vai, quietinho. Bebida chique é comigo mesmo. Aqui, você é uma chique, né? É, sim. Quietinho. Não vou tirar não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Bebida chique ou não, você vai ficar facinha do mesmo jeito. Quietinho, hein. Mas você também não sabe agradar uma mulher, hein? Pô, o que você tá falando? Você ainda é agradar uma mulher? Não sabe, hein, Pabllo. Não me desrespeita da fé de meus parceiros aqui, não. Você tá pensando o que, meu? Fala, minha filha. Meu, se liga você. Não me desrespeita da fé de meus parceiros, não. Porra, Ricardo, presta atenção, mano. Faz a sua, parceiro. O que é isso aqui, filho da puta? Não, mano, não. Você tá louco? Tá ligando pra polícia? Agora você vai morrer, meu. Sai do caralho. Sai, sai. Vai, vai, pega a grana, meu. Pega a grana, mano. Que muleque do caralho. Sai fora, meu. Sai fora, meu. Sai, vai, pega a grana, sai. Aí. Não dá pra deixar vocês dois vivos, né? Não dá pra deixar vocês dois vivos, né? Pode causar danos na produção agrícola. O que o meu são os produtos mais apetados. Notícias de São Paulo. Polícia prende animal do Ferreira de Sul, no São Grande. Um saltante conhecido como Guina, foi preso nessa madrugada depois de roubar um restaurante na Vila Olímpia, região nobre da cidade de São Paulo. A polícia procura por cúmplices, pois o fruto do assalto não estava em posse do criminoso. Guina é acusado de vários assaltos e homicídios e era procurado há cerca de 10 anos. E agora... O Guina pegou dinheiro, caralho. Eu já falei. É, o Guina pegou dinheiro. Vai tomar no seu cu, caralho. E aí, Ricardo? Você tá querendo subir mais cedo, né, mano? Tá dando uma de mamãe, porra? Sei o que eu tô fazendo, mano. E aí, Ricardo? Porra, vim, me apagou. Só que me faltava, hein? Se eu namorar, aí só tá dando trabalho. Só dá trabalho. Quer saber uma coisa? O que não falta nesse mundo é a minha filha da puta. E você me enquadra nesse lance? Por enquanto, mas eu tô começando a achar que você tá me tirando. Me tirando, Guina. Me tirando. Eu não sei se é melhor, eu sabia. Saber que eu não ia te dar uma mão com você. Eu quero te conhecer melhor, Lu. Peraí, Guina. Tá pegando nessa porra aqui. Vai, Marcia. Vamos sair fora, né? Peraí, Guina. Porra! E aí, Guina. Lembra daquele neguinho? Aquele louquinho lá. Amigo do meu irmão? Pode ser, né? O cara queria a gente ser, né, cara? Pode que, mano? E o seu irmão? Mil anos que não vejo ele, mano. Sei lá. Esse pai já tá perdendo de fazer formatura. Acho que é de vulgacia, mano. Eu fiquei sabendo que a mina dele tá grave. Verdade? Ah, sim, mano. Deu saudade daquela época. Porém, tem, ó, velho. Uma mágoa. Meu pai. Da vida também. A gente tinha que ir pra escola, velho. Roupa de esmola. E a Betinha, mano? Aquela mina lá. Parecia que vocês se davam tão bem, mano. Você terminou com ela, truta? Você não amava ela, não, mano? Amor, velho. Eu nem sei o que é isso aí. Eu nunca provei. E aí, Viraldo, firmeza? Firmeza, mano. Aquele esquema lá que a gente tinha combinado. Vocês vão ter que fazer sozinho, velho. Por quê, mano? Eu tenho outra correria pra fazer. Firmeza, então. Vocês vão ter que subir o cara. Sozinho. Deixa com nós, mano. Firmeza? Firmeza. Qual a na sinuca lá depois, firmeza, mano? Falou aí, mano. Vai, 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 vai. Já era. Arrompe aí, noite. Arrompe aí, noite. Não consigo, então eu vou te matar. Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Não consigo, então eu vou te matar. Naquela casa nuviosa, afastada da cidade, nasceu Jaqueline que trouxe muita felicidade. Seu pai faleceu no mesmo ano de seu nascimento, deixou-lhe tudo que tinha registrado em um testamento. Passados alguns anos, sua mãe se casou novamente. O mal agora era irresidente e não estava nos manos. O corpo coberto com um pano escondia a grudade... O corpo coberto com um pano escondia a grudade... O corpo coberto com um pano escondia a grudade... Olha só! Olha só! Não vou te matar! Vamos lá! Obrigado.